Quem diria, hein? 20 mil inscritos. Quando eu comecei esse trabalho, eu confesso que eu não tinha a menor ideia se ia dar certo, se o negócio ia continuar, se não ia. Eu simplesmente resolvi fazer, achei que era o meu papel e comecei a fazer. E tô aqui arrumando minha mala, coisa pra caramba pra arrumar ainda, pra mais uma vez ir pro Vietnã. E assim, eu pensando esses dias, né, sobre essa trajetória até aqui, né, já vão aí dois anos de canal, né, uma das coisas realmente fantásticas que aconteceram foi eu ter ido pro Vietnã. E o canal foi um dos grandes motivos de eu ter ido lá, né. Primeiramente que eu pensei assim, né, poxa, se eu for vai ser muito legal pro canal, né, ter algo diferente que as pessoas ainda não mostraram aqui, né, pode ajudar a mudar o bonsai no Brasil. Então, resolvi ir. E cara, assim, mudou minha vida. De verdade, mudou minha vida mais do que eu imaginaria. Essa já é a quarta vez que eu vou lá e eu fiz muitos amigos e vivi experiências que eu nunca imaginei. E eu nunca contei pra vocês, né, deixa eu ir acabando de arrumar aqui, como é que é o meu dia lá. A gente acorda cedo, tipo umas seis horas, e sete horas a gente tá indo já pro viveiro. O viveiro fica um pouco afastado, né, na casa do meu mestre, a gente fica lá. Então, o primeiro desafio diário é o trânsito vietnamita. E quando tá chovendo, né, quando tá chovendo, é bem pior, pode acreditar que é bem pior. Olha, olha a situação aqui, ó. Tá na água. Viram o trânsito? Que tranquilo. Então, galera, quando a gente chega lá no viveiro, né, o mestre Hun, ele gosta muito de passarinho. Então, ele vai correndo, né, olhar os passarinhos, botar comida. Quando a gente não passa, no caminho é pra comprar grilo, né, pra ele dar pros passarinhos. Lá no vitinã tem esse costume, né, tem as lojinhas de pet, elas vendem grilo, né, e elas vendem a mãozada. O cara dá uma mãozada, bota no saquinho e te vende pra alimentar passarinho. O cara dá uma mãozada, né, tem as lojinhas de pet. O cara dá pra gente. Temos o tempo. O cara dá pra gente ver. O cara dá pra gente ver. O cara dá pra gente ver. E aí, pessoal, estamos aqui na hora da rega, então está ali o Mastrehum, pra cá, Mastrehum, rega, as pratinhas. R$42,00. 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 E, às vezes, é um trabalho muito mental, que a gente fica horas, às vezes, olhando uma planta, e olha pra lá, e olha pra cá, e deita. Porque são decisões difíceis. Cada galho, às vezes, tem uma decisão demorada a ser feita, de onde ele vai, seguida ali. E aí, quando ele vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí, quando ele vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí, quando ele vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E aí, quando ele vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Então, galera, como o saco vazio não para em pé, depois vem a hora do rango, a hora do almoço. O nosso cozinheiro aqui, Fouca, aqui está quase na hora do almoço, então a gente vai já já comer, está preparando o medo. Aqui está a sala, Master who is using the computer here. Looks sad. Ele tem problema com ele! Ele tem problema com sua boca e essa não feita. Ele tem problema com sua boca e sua cabeça. Ele é o cocheiro. É isso aí galera, então eu vou mostrando aqui para vocês o nosso dia a dia aqui, para vocês irem vendo como é que é passar um tempo aqui. O Mestre Hun gosta muito de passarinho, então ele tem vários aqui. Cachorrinho, bonitinho né? Tem outro passarinho. E aí você edit alguma coisa com o Mestre Real, It is your lifeствен é a família? Do you know my wife? O que? Is your life scrag desert? Bye, are you Caleb? Só para o seu. Tch aakarotana. O que é isso? E aí E aí Tchau E aí pessoal, agora estamos na hora da soneca após almoço, dá uma olhada. Bem galera, vocês estão vendo essa prática aqui atrás de mim, ela, o mestre comprou um tempo atrás e transplantou numa época que não era legal, ela morreu e ele deixou assim para ele olhar para ela, olha que coisa linda. Incrível, não é? Ela está maravilhosa, bem? Acontece. E depois galera da soneca após almoço, aí a gente volta para as plantas, vamos trabalhar mais.